A oportunidade de conhecer as nossas propostas, avaliar nossas propostas, não adianta se abster, não adianta votar nulo, porque alguém vai governar essa cidade. Então é melhor que a gente seja responsável pela nossa cidade, porque se nós não assumimos a responsabilidade, alguém vai assumir. E a gente precisa de alguém que tome conta dessa cidade. A cidade de Olinda está sem ter quem tome conta. E eu pretendo, junto com vocês, olindenses, tomar conta de Olinda e focar sempre na educação. Porque a educação é o instrumento de transformação da sociedade.